E aí, Reinaldo? Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite pra você. Primeiro de tudo, parabenizar por ter acreditado no seu sonho, por ter feito a coisa correta. E queria saber aí, pedir pra você ajudar, contribuir aqui com a nossa live, contando um pouco a tua história. Sempre faço questão de falar isso aqui, não existe nada de roteiro, não tem nada combinado aqui. Então, é pra você se sentir livre mesmo pra falar o que o teu coração tá te dizendo. A ideia aqui é usar a tua história pra inspirar novas pessoas, pra que elas sigam o caminho correto, façam a coisa correta como você e a tua família fizeram. Então, conta um pouquinho do teu perfil profissional, tua experiência, fala como que foi a tua decisão de nos procurar e como que foi essa jornada toda pra você. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite a todos da live. O sonho americano começou em 2014. Trabalho no setor, ficou a correira há 15 anos. Comecei de auxiliar. Fui correndo atrás dos meus sonhos, dos objetivos. Fui crescendo dentro da empresa. Teve um... Só te interromper, Ano Reinaldo. Teve um seguidor nosso aí, não sei se você viu, do agronegócio especialista em algodão. Você tem propriedade pra dizer pra ele se vale ou não vale. Se tem chance, eu não tenho. Sim, doutor. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né? Não somos nada sem ele. Agradecer a minha esposa, que está comigo nessa luta, nessa batalha. Meus filhos, minha família. O conselho que eu tenho a deixar pro pessoal é o seguinte. Não pode deixar o sonho morrer. Porque se você coloca a Deus no comando, o sonho se torna possível. Não existe o impossível. Pra quem tem fé, determinação, e tem que correr atrás. Tem que sair da zona de conforto. O meu salário no Brasil não era ruim. Eu tinha um salário muito bom. Mas eu sofri um acidente em 2016 de moto. Fiquei meio depressivo. Tranquei faculdade de engenharia. Aí eu sentei e conversei com a minha esposa. Falei, ó, pra mim, Brasil não dá mais. Viemos pra cá sem saber o visto de turismo. Sendo que a gente tinha condições de vir com o visto de estudante. Correto? Graças a Deus conseguimos o visto. Estava com faculdade, estava estudando. Só tinha vínculo pro país. Chegando aqui, passeamos, gostamos, e fizemos a mudança de estado pra estudante. Graças a Deus conseguimos. Esposa estudando. E eu pesquisando pra não ficar ilegal. Se eu tivesse seguido os conselhos das pessoas que me acolheram pra ficar ilegal, esse sonho não seria possível. Eu não critico ninguém. Cada um sabe o que é bem pra sua família. Só que quando você pensa num sonho de um green card, não é benefício só pra minha esposa e meus filhos. É pra minha família. Eu tenho irmão, eu tenho mãe. Quem é reportador de green card, pode, se eu não me engano, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Eu posso dar uma carta de apoio, de convite pras pessoas. Entendeu? Então, esse sonho, se eu estivesse lá atrás, o que eu falava pras pessoas? Falava, o seu sonho não é o meu. Então, a gente escuta, né, e deixa as pessoas falarem. Graças a Deus, estamos aqui provando. Tinha muito mito de que o Vista EB2, NW, só era pra engenheiro formado, pós-graduado, e com o inglês fluente. Eu tentei, eu e minha esposa tentamos o EP3 no N-Skill. Conseguimos quatro empresas, mas, infelizmente, devido à época do Covid, não foi possível devido ao imposto de renda, porque a empresa tem que ter dinheiro em caixa pra manter o funcionário, senão não deu certo. Entendeu? Não dá certo. E, graças a Deus, funciona a internet, olhando, achei vocês no YouTube, Grupo Leão, e fui pesquisando. LinkedIn, Instagram, fui pesquisando, 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 e eu vi técnico em elétrica, dosador de cachorro, falei, mas, por que esse povo consegue e eu não consigo? Tem a diferença. O problema do cidadão quando chega nos Estados Unidos, vem passear, ele se inude muito com os Estados Unidos, em poder de compra. Eu falei pra várias pessoas, dê muita ideia. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou estudado, não sei se você não tem advocacia, eu não tenho, mas eu sou curioso. Falei, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar uma consulta com um advogado, porque ele vai ser o melhor caminho pra te instruir pra você ficar legal. Entendeu? Então, graças a Deus, estamos aqui felizes. Quero agradecer também o pessoal que me deu a carta de referência, que me ajudou muito também. Entendeu? E mostrar que o sonho é possível. Eu sou formado em técnico, tenho experiência de 15 anos de usina, conheço, já montei várias, sete usinas, da base civil a startup do processo, treinamento de pessoas, ou seja, o sonho é possível, mas se fosse por outros escritórios de assessoria de outros escritórios, tem muito mito que tem que ter engenharia, tem que ter posse. Então, esse mito, a Leão, o grupo derrubou. A família Leão derrubou. Por quê? Porque é possível, desde que a pessoa tem que fazer por si também. A pessoa prefere ir, pagar X de um iPhone, X de roupa de marca, mas não quer pagar 100 dólares numa consulta de um advogado. Eu não entendo a ideologia dessas pessoas. Entendeu? Cada caso é um caso. Ninguém é igual a ninguém. Tem um amigo meu que indiquei estar com vocês também no mesmo setor que eu. E eu estou aqui dando apoio para o Grupo Leão. Feliz demais. Minha esposa não deu para vir comigo, mas está muito feliz também. Meus filhos estão felizes. Se Deus quiser, logo, logo, vai estar aqui o mais velho, vai estar aqui conosco. Vai estar estudando legalmente. não tem coisa melhor no mundo para você deitar e estar legal no país. E hoje você já tem já tem essa visão, né, o Reinaldo, de que o sonho americano, como eu fiz essa analogia aqui, se você não está legal, você só namora com ele, que ele vai passar, vai passar ali do seu lado, vai dar um tchauzinho e vai embora. Se você tem que estar preparado para usufruir do sonho americano, e eu vou te fazer uma pergunta. já está vendo, tem muito emprego aí na tua área ou está difícil de arrumar emprego aí na tua área nos Estados Unidos? Doutor Léo, já no meu setor, graças a Deus, eu estou recebendo bastante e-mail, né, tem um liquidinho também, estão me chamando, e eu falo, o sonho americano é possível. e dar o parabéns também para a equipe Leão, a equipe Leão, desse procedimento que vocês fizeram aí de 30 pacotes, eu não entrei, infelizmente, eu não entrei com pacotes, mas isso é uma oportunidade que os telespectadores que estão na live aí, bater uma aí, 140, não pode deixar passar, porque o sonho, o sonho se inicia partindo da pessoa, não adianta pesquisar, pesquisar, ah, o fulano não deu, o dele não deu, esquece, cada processo é um processo, você tem que fazer uma entrevista, pagar uma consulta, falar o seu perfil, o que você faz, o que você não fez, para a equipe da advogada do Leão, fazer uma análise, igual o meu, graças a Deus, foi bem feito, que nem a RFL tivemos. E é o que a gente fala, né, o Reinaldo, eu falo isso muito também nas minhas entrevistas, e não, no podcast, em tudo, eu falo, o crescimento, ele traz atrito, você quando sai da tua zona de conforto, existe atrito, tá, existe, o que eles chamam da dor do crescimento, é, é, o friozinho na barriga existe, tá, você lidar com o risco, eu acho que falta muito para o brasileiro aprender a conviver com o risco na vida dele, o risco é aquele friozinho na barriga do novo empreendimento que o empresário investe, é o caso seu, que você pegou a tua família, vou tentar a vida num outro país, e você só consegue subir de patamar social passando esse atrito, passando esse risco, não existe, as coisas não vão cair do céu, e o brasileiro, ele, até pelo histórico de sofrimento do nosso povo, né, as pessoas, elas caminham o tempo inteiro em busca da estabilidade, quando na verdade, quando você aprende que a instabilidade, ela é maravilhosa, que ela te traz grandes conquistas, você começa a entender que não tem como viver sem risco, tá, então, pessoal, sigam o conselho do Reinaldo, Reinaldo tinha tudo para se manter na zona de conforto dele, bom salário, tudo direitinho, e está aí abrindo possibilidades maravilhosas, não só para ele, quanto para a família dele, ele até falou, Reinaldo, isso aí vai passando indefinidamente, tá, vocês daqui a um tempo são cidadãos americanos, os filhos de vocês vão passando para os filhos deles, então, muita gente, até na última live, muita gente até ironizou, eu falei, se você tiver que vender um apartamento para fazer um pedido desse, faça, sabe por quê? Porque um apartamento, ele não vai passar para todas as gerações do resto da sua família, é um patrimônio, isso aí é uma herança, um documento desse, uma residência permanente, uma cidadania americana, é uma herança que você deixa para as próximas gerações da sua família, tá, e o que a gente sempre fala aqui, a gente nunca vem para falar, ó, não, você vai ser aprovado, é certo de você ser aprovado, e o Reinaldo está falando isso, ele comprou a briga, ele acreditou, a gente aceitou essa parceria com ele, e assumimos o risco, vamos lá, assuma, tenha na sua cabeça que é muito melhor você ter o sentimento de que tentou e, sei lá, não deu certo, estamos lutando para dar certo, do que você ficar com aquela eterna sensação, caramba, lá atrás eu podia ter tentado, e hoje eu estou aqui amargurado, né, decepcionado com a vida que eu tenho hoje em dia. Reinaldo, para a gente encerrar, que eu vou receber um outro aprovado nosso, dá um conselho aí, para ficar em palavras resumidas, qual o conselho que você dá para a pessoa que está vendo aqui a gente, não está vendo muita esperança para os próximos anos aí, próximos meses, anos, no Brasil, e quer ter uma vida melhor aí nos Estados Unidos, o que você aconselharia dela fazer agora? O conselho que eu deixo para o pessoal é o seguinte, nunca deixar o sonho morrer, desafio a gente vai ter, sempre vamos ter desafio na vida, basta você ter fé, foco, dedicação e correr atrás dos seus sonhos. Qual o primeiro passo? A pessoa fala, eu quero ir embora do Brasil. A pessoa não tira nenhum passaporte, o passaporte é um documento seu, de direito. Então, o conselho que eu peço, que eu deixo para o pessoal, é que não deixe o sonho morrer, corra atrás, independente se você é técnico, se você é engenheiro, se você não é, se você é um tosador, de cachorro, um faxineiro, faça uma consulta, faça um investimento em você mesmo, porque você vai ter recompensa no futuro. Esse é o conselho que eu deixo para todos aí da Família Leão, agradecer a todos aí do culto. E o foco também do processo de imigração é você controlar a ansiedade, que não é fácil não. Exatamente. Isso aí é um dos bons conselhos aí, porque realmente, e eu sempre falo isso, não é para qualquer um, pessoal, você tem que ter uma inteligência emocional, um controle muito grande, e isso a nossa equipe também ajuda a dar esse suporte. Reinaldo, te agradecer imensamente, não tem palavras aqui para agradecer a tua ajuda, não para mim, não para Leão Group, tá? Eu acho que a sua ajuda é para quem está assistindo a gente aqui e está aí como o Reinaldo há seis meses, ainda um ano atrás, na dúvida se valeria a pena seguir esse caminho ou não. Eu acho que as tuas palavras inspiram demais, todo mundo está vendo aqui que você é gente da gente, é um caso real, muitos brasileiros se identificam com a tua história de vida, então é isso, pessoal, vão atrás do sonho de vocês e o Reinaldo aí está atestando que é super possível. Reinaldo, boa noite, boa noite aí para a tua esposa, para a tua família e vamos seguindo juntos aí. Chegou o verdinho, já tem tradição, vou sentar aí com vocês para tomar um café aí e a gente comemorar. Com certeza, Léo. Obrigadão pela boca. Fica com Deus, tá? Grande abraço, boa noite aí para vocês, Deus abençoe. Obrigado.